E aí, gente, tudo bem? Ignorem minhas cobertas, olhem atrás, mas é porque vocês estavam com o ar ligado, estavam embaixo das cobertas, aproveitando a vida um pouco, não é mesmo? Mas então vamos lá, hoje é domingo, domingo é dia do quê? Estudivlog, gravar estudivlog, é isso mesmo. O que acontece? Eu não sabia o que estudar, tipo, eu estava super na dúvida, porque agora eu posso muito escolher o que estudar, entendeu? E aí, só que eu preciso estudar, e aí que eu falei quando falando com a minha mãe, minha mãe perguntou, ah, o que você tem de ambulatório amanhã? E aí eu falei, ah, tenho geriatria, da minha mãe, então eu estudo a geriatria, e eu falei, vou estudar geriatria. E o que acontece? Amanhã eu tenho um trabalho pra apresentar sobre vacinação no idoso, só que o trabalho tá pronto desde a semana passada. Mas eu fiz esse trabalho com base em artigos que eu vi na internet e tal. Aí eu resolvi fazer o quê? Estudar a vacinação no idoso pela Medcel. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou assistir a videoaula, e vou ler o material, e vocês vão comigo. Eu geralmente estava fazendo as anotações da videoaula no computador, mas eu não estou com vontade de digitar hoje. Aí resolvi que vou fazer a mão. A mão não vai ficar tão completo, mas o material de livro é super hiper ultra power completo, então, tipo, eu não tô muito preocupada. E é isso, vamos lá, vamos começar. Hoje vai ter resuminho à mão. Que saudades que eu estava. Bom, então já abri aqui a videoaula. É uma videoaula curtíssima. Esse também é um dos motivos que me faz querer fazer resumo à mão, porque daí eu não vou demorar muito. E aí, agora eu vou pegar aqui, ó, nesse meu móvel aqui, tem os meus estojos e folhas. Eu vou usar a folhinha rosa. Vou pegar aqui uma folhinha. Eita, já caguei tudo, viu? Peguei uma folha. E vamos escolher as canetas. Bom, escolhendo as canetas, né, eu sempre gosto de escolher uma paleta de cores. Então, pra hoje, era tudo rosinha com preto. E pra fazer o título, eu vou usar essa caneta de lettering, que é da Koi. Eu não tenho muita experiência com lettering, apesar de eu gostar bastante, achar muito bonito. Então, toda vez que eu quero fazer, eu sempre testo antes, em algum post-it, em uma folhinha ou alguma coisa. Eu tenho algumas marcas de caneta pra lettering, não muitas, nunca testei, não testei várias. Mas essa da Koi, que é essa rosinha aí, é uma das minhas favoritas, com certeza. A outra que eu mexi antes, é da CIS, e ela é dual. Então, ela tem uma ponta de lettering, e uma ponta, que é tipo uma ponta de canetinha fininha. Que eu vou usar depois, aí, mais pra frente também, pra fazer o subtítulo do resumo. Então, o meu título, o meu título grande, geralmente, é a matéria. Por quê? Porque eu gosto, eu acho mais fácil pra identificar, quando eu vou separar os resumos, eu ter o título da matéria. E abaixo, de subtítulo, eu coloco o tema da aula. E depois, eu coloco se eu peguei da MedCell, se eu peguei de um artigo, da onde que eu peguei essa aula. Sempre, se eu precisar, eu saber pra onde eu vou voltar pra buscar mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E agora, começando efetivamente a aula, né, a primeira coisa é separar as duas canetas que eu vou usar mais. Que vai ser essa preta, que é a CIS RAP 0.7, que é uma caneta esferográfica com a ponta mega fina. É a minha caneta favorita, desde a época do cursinho. Então, isso faz pelo menos uns 5 anos. E a outra rosa que eu vou utilizar é a Estabilo Point Max, que eu amo, que ela tem a ponta um pouco mais grossa, mas é muito boa pra escrever. Vocês estão vendo aí que eu vou fazer uma esqueminha. Esse resumo, ele vai ter várias partezinhas de esqueminhas. E a dica que eu dou pra vocês aprenderem a fazer esqueminhas, é ir testando nos resumos de vocês. Nos primeiros, não vai ficar tão bonito, não vai ficar tão organizado. Mas a única maneira de você aprender a fazer esquemas que te satisfaçam é realmente fazendo. É tentando, é testando, é vendo o que funciona, o que não funciona, as cores que combinam, a maneira que é mais fácil, mais difícil e tal. Então, a minha dica é, vão tentando fazer, procurem inspirações no Pinterest ou até mesmo lá no meu Instagram, que eu sempre posto foto dos meus resumos lá, dos meus esquemas e tudo mais. Estou sempre postando, então é uma boa dica, é buscar inspirações e realmente testar, tentar fazer. Você não vai aprender a fazer resumos bonitos, nem esquemas, nem mapas mentais, nem anotações que são completas, úteis e fáceis de utilizar se você não testar e não tentar fazer. Então, vamos lá. Ó, gente, só passando aqui pra falar um pouquinho dessa caneta. Essa caneta da CIS, ela não é essas canetas super caras, ela é uma caneta baratinha, inclusive aqui em Joinville, que é a minha cidade, eu só encontro ela pra vender no Giasse, que é um supermercado, e ela vende só de duplinhas, então tem várias cores, eu recomendo todas as cores. A rosa é muito fofa e ela é maravilhosa pra escrever, porque a tinta sai fácil, mas não passa, porque ela é esferográfica. E a ponta é extremamente fina, é muito fininha, então a letra fica bem bonita. E aí 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 Bom, gente, então esse foi o resultado final do resuminho à mão. Ficou bem bonitinho, né? Adorei. Estava com saudades disso. Então agora eu vou ler o livro que está aqui. E aí E aí E aí a gente vai conversando. Um ponto bem importante, que geralmente não falamos muito nos study vlogs, é a organização da mesa. Vocês podem ver que antes de começar a ler, eu fui ali e dei uma boa organizadinha na mesa, pra ela ficar mais confortável, mais espaçosa, mais bonitinha. E tudo isso faz diferença na hora de estudar, porque reduz as suas distrações, você acaba tendo mais espaço pra ocupar a mesa enquanto você está estudando. E fica muito melhor, fica visualmente melhor. E a gente acha que talvez não, mas o visual, o local onde a gente estuda, faz muita diferença na hora de estudar. Porque ele vai ser mais aconchegante, vai te deixar mais confortável, vai te trazer sensações melhores, que fazem toda a diferença na hora de estudar. Agora, em relação a sublinhar o livro e tudo mais. Algumas pessoas têm pena, eu não tenho pena nenhuma de sublinhar, de riscar livro, de colocar post-it, de fazer o que for. Porque livro foi feito pra usar, pra ler, pra riscar, pra você aprender e pra você estudar. Então, se você estuda lendo, se você estuda arriscando, se você estuda sublinhando, não tenha medo de fazer isso. Não tem problema nenhum. A segunda coisa que eu quero comentar é que eu recebo muitas perguntas em relação ao Estabilo Boss, se ele passa a página. Quando ele tá muito novo, ele solta mais tinta. Então, a minha dica é você não colocar tanta força na hora de sublinhar, porque daí ele não vai soltar tanta tinta. Esse meu, ele tá novo, mas não tá absurdamente novo, então eu já posso aplicar uma intensidade de força normal na hora de sublinhar, que ele não vai passar tinta. E eu gosto muito do Estabilo Boss, principalmente pela durabilidade. Ele tem uma durabilidade muito maior que os outros marca-textos, pelo menos é a sensação que eu tenho. Antes de começar a usar Estabilo Boss, eu comprava marca-texto a cada três meses. E agora eu compro em torno de uma vez por ano, e às vezes, durante o ano, eu compro um ou outro. Eu refaço meu estoque uma vez ao ano. Então, o valor acaba compensando bastante. Ele é um marca-texto mais caro, mas ele tem uma durabilidade muito melhor, então o custo-benefício acaba sendo bem grande. E a minha ideia com sublinhar o livro, não é pintar o livro, é realmente fazer uma complementação da aula. Então, eu vou sublinhar pontos importantes e talvez pontos explicativos que não foram tão aprofundados na aula quanto são no livro, né? Porque no livro sempre acaba tendo muito mais conteúdo do que na aula expositiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto